E o presidente Lula sancionou hoje um projeto importante, a lei que institui a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. O projeto de lei de autoria da deputada federal Erika Hilton tem o objetivo de promover os direitos humanos de pessoas em situação de rua, ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação da escolaridade. Em suas redes sociais, a deputada afirmou que é uma lei que tem o imenso orgulho. É a primeira lei federal que institui uma política nacional para essa população. A lei prevê a criação de uma bolsa para a qualificação de pessoas em situação de rua para que participem de cursos técnicos ou aumentem o nível de escolaridade. A política estabelece a criação de incentivos para empresas que contratem pessoas em situação de rua, entre eles um selo de parceria com o governo. Há também a possibilidade de desenvolvimento de convênios entre União, entes federativos e entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, na formação de projetos que beneficiem um grupo. Ainda conforme a lei, crianças e adolescentes em situação de rua serão incluídas no programa de erradicação do trabalho infantil.